Sabeleza, um bibisouro, crespa fabricando mel Guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor Nossa linda juventude, página de um livro bom Canta que eu te quero, paz e calor, claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Maravilha, juventude, pobre de mim Pobre de nós, pia lá de chá Filha de nós, vidas pequenas da esquina Nossa linda juventude, página de um livro bom Canta que eu te quero, paz e calor, claro como o sol raiou Claro como o sol raiou